E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como você pode estar jogando o seu Xbox Series S Utilizando um óculos de realidade virtual como esse daqui Esse aqui é um Gear VR, já não fabrica mais Mas tem vários óculos de realidade virtual aí que você pode estar utilizando com o smartphone, com o celular A ideia dessa gambiarra aqui é a gente utilizar esses acessórios Uma placa de captura, um celular, o Xbox, claro, né? Para a gente poder estar mandando aí os nossos jogos direto aqui para o Gear VR A gente vai precisar, pessoal, de um aplicativo instalado no celular Que é um aplicativo chamado USB Camera Essa minha placa de captura, galera, ela é USB Tipo A Então a gente não vai conseguir conectar ela direto aqui no nosso celular Sendo que a conexão dele é USB-C Então o ideal é que você tenha uma placa de captura com conexão USB-C para já conectar direto Para evitar o máximo de adaptação e ter perca aí em questão de sincronia Que a gente vai precisar aqui para ter uma boa performance nos nossos jogos Uma boa sincronia Já que a ideia é a gente mandar via HDMI, pessoal, daqui o cabo HDMI do console, do Xbox Series S A ideia é a gente mandar via HDMI para uma placa de captura E mandar a imagem, todo o conteúdo do Xbox direto aqui para o celular Para aparecer no celular Então para isso, como a minha placa de captura é somente a Tipo A Eu vou precisar desse adaptador aqui, ó Poderia ser um adaptador OTG Mas como eu não tenho um adaptador OTG Eu tenho esse RAMB aqui que faz a mesma função do adaptador OTG Então eu vou conectar a minha placa de captura nele Eu vou estar mostrando para a galera aí Essa gambiarrazinha que você pode estar fazendo Para quem quer jogar com óculos desse Você que tem um óculos desse de realidade virtual para celular Vou estar deixando o link de todos esses acessórios aqui O que a gente precisa para a gente fazer essa adaptação Eu vou estar deixando na descrição do vídeo, ok? Então pessoal, antes de nós irmos lá para a tela do celular Mostrando a configuração do aplicativo Eu queria mostrar aqui as conexões para vocês Da forma que eu fiz, tá? Aqui, ó O RAMBzinho fazendo a função de OTG conectado aí A placa de captura, tá? E conectada ao cabo HDMI do console, certo? E no momento que você conectar a placa de captura no celular E tiver o aplicativo USB câmera instalado Ele já vai reconhecer, ó Já vai fazer o pedido para você confirmar Aqui para fazer a ligação da placa de captura Você deu um OK, ó A placa de captura já está energizada, funcionando E aqui, como você pode ver, ó A gente já tem a imagem do meu Xbox aqui, ó Certo? Deixa eu dar só um cliquezinho aqui no celular aqui Ele preenche a tela completo Ele está atualizando aí, né? Está fazendo o processo de atualização Então pessoal, essa imagem que vocês estão vendo agora É justamente a imagem do Xbox sendo transmitida pela placa de captura para o celular Como você está vendo aí, a gente só tem apenas uma imagem E para utilizar com óculos, a gente precisa que apareça duas imagens Que a gente chama de side by side Para isso, você vai precisar ir nas configurações do USB câmera Para acessar as configurações do USB câmera, basta dar um clique na tela E vai aparecer esses três pontinhos no canto superior direito Basta clicar em settings, nas configurações Ok E você vai procurar a opção VR Cardboard Ou VR Cardboard Basta ativar essa opção E pronto, como vocês estão vendo, a tela dividiu em dois mais pulgadas Para você corrigir esse erro, basta você fechar o aplicativo E abrir novamente No momento que você abrir o aplicativo novamente Ele vai corrigir esse bug E vai ter as duas telas divididas aí Tudo certinho para você colocar no seu óculos de realidade virtual E curtir os seus jogos de Xbox aí Com uma imersão, com aquela visão Como se você estivesse dentro do jogo Então é isso aí galera Se você quer gambiarreiro, curte e acrescentar acessórios na sua jogatina Se convida a estar se inscrevendo no canal aí Se você gostou da ideia, da proposta, da gambiarra Deixa teu like E é isso aí, valeu, tamo junto e até a próxima E aí E aí